Informação que foi dada com exclusividade no Líder em Rede desta quarta-feira e nossa equipe segue aqui no local acompanhando essa ocorrência que entrou aí por volta do meio-dia, após o condutor de um veículo Fiat fugir de uma blitz que estava sendo realizada na balança da MG050 aqui em São Sebastião do Paraíso. O condutor desse veículo que acabou sofrendo um acidente durante a fuga e fugiu para uma área de mata. Nesse local temos aqui o helicóptero Pegasus da Polícia Militar que veio lá da cidade de Poços de Caldas assim como a Guarda Civil Municipal que está dando apoio também nessas buscas com o confarejador além de outros policiais que também estão envolvidos na busca por esse indivíduo que fugiu dessa blitz em um veículo Fiat Uno que está aqui ao fundo da imagem que vocês podem ver cerca de 200 a 300 tabletes de maconha que foram encontrados aí lembrando que isso ainda é uma estimativa esse carro ainda vai passar por uma perícia técnica da Polícia Civil para que se saiba o valor real da quantidade real de drogas que foram encontradas dentro desse veículo e essa reportagem completa você acompanha hoje a partir das 18h30 no Líder Notícias é o que eu não sei lá